Hoje o banana vai levar a bananada. Pô, é só a gente banana, mano. Ah, não, tem outro bananão aqui do lado. Até eu acerto, Todd. Então você ficou pensando que eu tava lá. Não, 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 não. Já era, já era, já era. Você ficou aqui também? Fiquei, cara. Putz. Bora, banana. Cuidado pra não levar uma bolada do lado aí, senão já era. Vai, vai. Ai, aí, levei a bolada. Fui, 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 fui. Nossa, o banana me empurrou. Eu tô passando o Chevy até, ó. Cara, pode ser que eu não passe, hein. Ah, não, 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 não. Passei, passei, passei. Então, por favor, de primeira não. Ah, passei. Nossa, mano. Tá maluco. Já perder de primeira assim é triste, mano. É mesmo. Tô jogando com o Sherby e com o Todd, rapaziada. O Sherby joga com fone manco, mano. Você é louco, mano. Manda estrela pro Sherby pra ele poder comprar o fone, gente. É, bora fazer uma maquinha aí, mano. Ele funciona, mano, desse jeito. Você pira? Ah, mano. Tem os caras aqui que vem apavorado, velho. Os caras vêm emocionados. Domingo de manhã, os caras já vêm atropelando tudo. Já foi atropelado? Já fui. Nossa, atropelado. Obrigado, mano. Você é louco. Tô conseguindo ir bem aqui. Mano, curti essa skin da banana, hein. Também, cara. Tomara que a gente consiga ver a porazinha. Você conhece o jogo, ou, Sherby? Não. O Lucas falou que era o meu amigo Pedro. É, nunca vi falar, mano. É, também. Eu já tinha visto, mas nunca joguei. Naquele Surgeon Simulator, cara. É muito engraçado. Ah, parece ser louco, ele jogo, mano. E dá pra jogar cooperativo? Ah, dá. Dá pra jogar até quatro. Nossa, nem sabia, mano. Nossa, bora fazer alta cirurgia, mano. Muito bom fazer alta cirurgia. A gente faz cirurgia no teu fone, isso é fora. Pô, essa esteirinha aqui é chata, hein. Acordou pra live. Acordou bem, então, né. Caramba, bolas. Nossa, cara. Os caras tão muito chatos, mano. Meu Deus. Ah, mano. Tá vindo todos os fios em cima de mim. Vocês tão na direita? Ah, mano. Meu Deus do céu. Tô na direita. Tô na esquerda e tô lascado. Eu tô chegando já. Nossa senhora. Eles acertaram sei lá quantas vezes. Eu cheguei. Ah, eu acho que eu vou passar. Eu acho. É, vai, vai. Vai dar, vai dar. Passei, passei. Nossa, que nervoso. Vou passar de novo. Passei. Uh. Boa, boa. Caraca, o trio tá vivo, moleque. Bora, bora, bora. Tá, tá bonitinho. Cuidado pra não cair pra frente aí, mano, hein. Os malucos vêm emocionados aqui, mano. Nossa, o Sherby já veio mergulhando, filho. Você viu ali? Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, sobe na minha cabeça e fica na ponta. Olha lá, ó. Mano, nessa fase que eu falei pra vocês, que o Lucas atrai hacker, né? Então. Pois é. Ontem os caras jogaram e não apareceu hacker. Eu entrei só pra falar no chat do Sherby. Apareceu hacker, mano. Tá maluco, Todd. Quase no chat, velho. Não saiu tão rápido aqui, velho. Não é possível. Eu acho que o Lucas tem outra conta, mano. Ele fala assim, ó, pode entrar. É, é. Daqui a pouco eu vou soltar aquele vídeo com 99 coroas, tá ligado? Ele liga lá o ovelha ponta aí e falta o Yoshi pra jogar, mano. Certeza. Tá ligado? Já era. Cara, essa parte aqui, ó. Dá pra passar todo mundo. É só a galera ficar de boas, tá ligado? É só ir pro lado, pro outro na calma. Meu Deus, quase que o Todd se foi, mano. Ih, primeira, primeira, hein. Primeira final, rapaziada. Mano, se eu rolar isso, vai ser sensacional, hein. Banana Pedro aqui vai imitar, mano. Vai ser lindo. Eu comecei caindo, que beleza. Agora tu viu uma coisa com uma tática, velho. A gente só pode cair lá embaixo. Nossa, já tô aqui na terceira... Meu Deus, tô na quarta já. Eu tô aqui também, velho. Bora fazer um buracão no meio pra se alguém cair aqui. É, eu tô tentando fazer aqui, mano. Olha lá. Cuidado! Cuidado! Não! Cuidado! Eu caí uma mão aqui, velho. Foi mal. Relaxa, relaxa. Eu tô na amarelinha um pouco mais embaixo de você. É, eu caí aqui, mano. Vamo, Banana Pedro. Vamo! Banana Pedro. Pula aqui, pula aqui. Ai, mocha. Agora que eu percebi que eu já tô no último nível. Pô, tô indo... Nossa, eu também tô no último nível, velho. Tô indo pro último nível agora. Cheguei, cheguei no último nível. Eu vou chegar no lobby. É nóis. No lobby! Hello! Salve, Tomaz. Eu sempre queria fazer uma parada pra... Sai, 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 sai. Mas eu zoei os níveis tudo debaixo também. Vocês vão ver. É, talvez você morra. Não, eu tô ferrado. Eu já morri já. Eu também. Eu já era, já caí. Eu já caí. Quase, quase morto. Ganhei, ganhei, ganhei! Ganhei! Você ganhou? Sim, sim, que cagada, mano! Que isso, mano. O cara já ganhou dinheiro, mano. Meu Deus, velho. Eu vou começar a jogar sempre com sono agora. Boa! Nossa, a coroa cheguei. Ganhou a nossa coroa! Nossa, a coroa! Meu Deus, Banana Pedro veio como, rapaziada? Caramba, maluco. Banana Pedro dá sorte, hein? Oxe, olha que da hora. Deu até um bug aqui no visual do jogo que a coroa não encaixou no negócio da banana ali. Vou até trocar de cueca depois dessa. Nossa, mano, que isso, velho. Mandou muito bem, velho. Que cagada, mano. Boa, chat. Boa, campeones, mano. Mano, o meu objetivo é conseguir cinco coroas pra partir baixo, mano. Vamos lá, quero ver os três na final de novo. Também quero, hein? Eu tô de versão de feijãozinho podre agora, com mofado, verdinho. Tô sentindo... Será que só tava eu e você porque eu caí e você conseguiu a coroa? Cara, não, tinha outro maluco ali que caiu logo em seguida. Depois que você caiu, ficou um que eu vi, porque aí o Lucas falou que tava vivo. Não tem nada que eu fazer, mano. Eu não tinha pra onde pular mais, tinha acabado tudo. Tô ligado. Eu mesmo acabei com o meu caminho sem querer. É que eu morri. A próxima que eu for pra lá, eu vou cair de vez lá pra baixo, na última. Boa, faz isso aí. Não, vai pra última não. Vai pra umas três acima da última. Só que vou testar. Fazer o buracão pra galera cair, né? É, então. É isso mesmo. Cara, sabe o que dá pra fazer também? É, só que o problema seria manter os três. Se pegasse nós três e os três ir lá pro final, tá ligado? É isso que é o problema de novo, né? Porque se a galera manter muito tempo em cima, você se ferrou, né? É, então. É isso que é o problema. Pode fazer o seguinte. A gente vai pras camadas de baixo, um fica na, tipo, penúltima. Passei. O outro na anti-penúltima, não sei. E ele zoa a ele inteira, tá ligado? É, é uma boa, mano. Que isso, mano. Esse aqui é fácil, mas é difícil. Os malucos já começam me empurrando, você é doido. É, esse aqui tem que ter aquela tensãozinha marota, né, mano? Senão... Os malucos às vezes te zoam. É. Ontem eu caí na besteira aqui, velho. Nossa senhora, a galera se jogou aqui, mano. É, o problema é que às vezes tu vai passar pra outra plataforma e sem querer engalha... Não, não, vai te rascar, o bandido. Eu vi isso caindo, cara. Caiu, caiu. Caiu, o cara me tá morrendo. Ah, mano, isso que eu ia falar, velho. Deixa eu ver aqui o que foi. Eu acho que foi um tomate, velho. Vê aí que eu vou empurrar, vou tentar empurrar ele. Tem um tomatinho aqui. O cara fez exatamente um tiro em mim, mano, ali. Eu vi a tensinha caindo, mas eu não vi quem que empurrou. Foi o tomate mesmo? Vou tentar empurrar ele também. E aí, vem só. Cara, ele caiu aqui, mano. Foi o tomatão, vou tentar também. Tomate tá aqui. É, porque você fala, é difícil, você fica empurrando os outros, tá ligado? É, eu sei. O tomate quase foi embora, o tomate. Caiu. Caiu. É o problema, mano. Ele foi muito baixo, hein? Não, acho que ele caiu mesmo. Ele se jogou a favor do negócio, mano. Ah, velho. Mano, sacanagem demais, mano. Mas o maluco me derrubaram, velho. É, dá muito triste quando isso acontece, cara. É, dá muito triste, velho. Vou dar uma de chorão agora. É ghost, é ghost. Cara, o tomate se jogou mesmo, se suicidou, velho. Que doideira, mano. Ele falou assim, eu não consigo conviver, já vou matar uma vida. Ele matou com tanta alegria, porque ele chegou direto com mim ali. Só pescou o tapa ali, já era. Falta só um pouco, passando, passando. Pegar o rabo. Aí você tem que cuidar com o Todd, que ele gosta de pegar o rabo da galera aí. Vamos pegar rabo profissional. É. Estante karma, é isso mesmo, galera. Você tá louco, os caras são safados, né, mano? Bom dia, hein, Henrique? É nóis, mano. Autofilou o rabo aqui já, hein? Você é o Pedro e o rabo? Eu já perdi o rabo. Você também tava paradão aí? E quantos anos você tava parado? Pronto. Eu tava dormindo em pé aqui. Peguei, peguei. Eu olhei esse paradão. Peguei, peguei. Não, 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 não tô te vendo. Ah, mano. Perdeu o outro rabo, parou o outro banana. Bota o banana. Ah, não pode, mano. Ai, vou perder. Nossa, que sorte. Aê, aê, aê. Ah, viazei. Ah, mano. Às vezes os caras... Eu agarrei o maluco com a calda e não peguei, vocês viram o chat? Agora eu peguei. Açaipongo. Peguei. Vai ver. Ah, caí aqui, droga, mano. Mano, mas tem uma fugada monstra. Tipo, até segurei o maluco e, tipo, não peguei a calda. Ah, mano, os caras não encostam. Os caras não encostam e pegam a calda. Isso que dá raiva, mano. É muito bizarro, mano. É muito bizarro. Passei. Nossa, que cagado. Também passei. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Ih, não é final não, né? Não, essa aqui é só pra dar um estresse mental já. O problema é que vai passar uns seis caras. Ah, seis caras, falei? Já tá ferrado, mano. Ah, essa aqui é triste, mano. Essa aqui é triste. Essa é embaçada. Bora, Baranapedra, já um mergulhão aqui, ó. Ô, Deus, sorte, mano. A Arala já caiu. Nossa senhora. Vou ter que sair ver, Biel. Vou imitar nos deathruns pra você ver. Vou fazer um vídeo de deathrun essa semana. Vou chamar o próprio grupo deles pra fazer um deathrun lá no Fortnite. Boa, boa. Vamos fazer. Quero ver os meninos no deathrun lá. Aí os caras imitam, mano. Fala meio possível. Vou colocar o deathrun lá, não sei. Ai, ai, ai. Deathrun... Tipo, aqueles mapas... Aquelas corridas impossíveis que tem parkour, tem não sei o quê, tá ligado? Sei. Nossa, deve ser da hora demais. Tem uns difíceis, mais ou menos. Meu Deus do céu, os caras tão achando tudo, mano. Ah, não, mano. Caiu o carro. Já era, vai lá, por dentro. Passa aí que eu já era. Ih, é pro outro lado, é pro outro lado. Vai. Vai, consegui chegar, consegui chegar. Boa, boa. Vai, vai. Mano, o negócio... O cara achou lá. O cara achou lá. Vai, 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 vai. Passei, passei, passei. Aí. Passou também? Caraca, mano. Ih, rei da montanha, hein. Dá pra levar. Vai, cordeiro. Vamos lá, vamos nós dois. Mano, eu ou você, tem que levar isso daí. Bora, gente. Bora, manda força. Energia positiva. Tem que dar certo isso, mano. Mentaliza. Tô aqui pela direita. Eu vou pela direita, cara. Tu vai pela esquerda. Que aí... Tu vai pela direita também? Eu vou por onde der aqui. Ai. Nossa. Vambora, cordeiro. Vamos, vamos, vamos. Se não vir nenhuma bola maluca aqui. Olha, filha da mãe. Eu falei essas bolas. Nossa. Tudo bem. Vamos, vamos que vamos. A gente desviou de todas, cara. Boa. Vai, vem, vem, vem. Vem pelo canto, vem pelo canto. Hoje é a banana de amanhã, vai. Boa, se manda. Vamos, cordeiro. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos pular juntos. Ih, caraca. Vai baixar. Vai. Vamos ver quem conseguiu pegar primeiro. Vai, vai, vai. Quem pegou? Peguei. Cordeiro, pegou de novo. Aham. Cordeiro, pegou de novo, velho. Ah, nem eu sei o que tá acontecendo, mano. Meu Deus do céu. Eu me dei de carlinhos, porque eu falei assim, vai que você ganha a próxima também. Velho, nossa, coroa. Mano, eu e o Todd me tamo muito, cara. Mano, eu não vou nem mudar a skin, cara. Eu vou continuar com a banana assim mesmo. Eu também não. Eu também não, porque eu não peguei a coroa, mas eu tô indo bem, pelo menos. Cara, teve uma hora ali que eu não sabia nem quem era eu ou quem era o Todd ali, velho. Porque fica aparecendo o cursor em cima, ficou tudo misturado, mano. Eu também não peguei a coroa, porque eu não peguei. Obrigado.